E aí galera tudo bom quem tá falando aqui é um Davos Gamer falando e hoje a gente tá aqui com mais um vídeo da série Guerra das Galinhas para o filme, então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo Bom dia, pleitinho Ok, tá, que estranho, parece que o tempo voltou, é, bem confuso, tá, comer um hambúrguer aqui, tava uma delícia Ok Tá, é, o amigo tá ligando, ok Ahn, cara É, o que que foi amigo? Eu quero te contar uma notícia Que notícia? Eles lançaram um jogo bem legal de Playstation, sério, qual que é o nome dele? O nome dele é Chicken Gun Chicken Gun, eu adoro esse jogo, eu tenho meu celular Sim, eu tenho meu celular, esse jogo é muito legal, quer dizer, eu tenho um Chicken Gun no meu computador, né Esse jogo é muito legal, velho, muito legal Sim, é muito legal mesmo Ele é grátis, tá, não, ele não é grátis não, ele custa apenas R$2,99 Ok, tá, não é tão caro pra um jogo, então eu vou comprar agora, tá, tá bom Ahn, ok, né Eu tô muito ansioso Tá, vou colocar o meu celular ali, né, ó, na minha mesa Calma Aqui Pronto Liga o Playstation Ok Ahn, agora eu vou Liguei Agora eu vou comprar minha, meu, meu, meu jogo, né Tá, peguei o meu controle que eu vou pegar Ahn, escrevi Chicken Gun Certo, foi Apareceu, vou comprar, vou comprar Ahn, cadê o meu cartão Cadê o meu cartão Ahn Oh Tá ali meu cartão, vou pegar aqui Então Oh Esse foi o vídeo de hoje E tchau Acompanhe os outros vídeos da série do canal E tchau Uuuuuuuu Uuuuuuu